Entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo Onde as cantas, a tristeza, a beleza, as flores leão sempre em meio lugar É um milagre de aroma, florindo mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar Olhem bem para a rosa, não há mais formosa É a flor dos amantes, é a rosa mulher Que perfume nobreza, bem antes do campo Que do livro inortece, da tarde, do pobreza Tem-me até tempo, do puro e gentil, mal-me-quer E reparem no grau, no escravo da rosa De flor mais cheirosa, de enfeite fundido E no liro de grau, no delírio da rosa O martírio na alma da rosa Que a flor mais maigosa e mais troca Entre as flores do nosso Brasil Abram alas pra tal e a garbosa Da flor mais cristosa No grande jardim Na existência das flores Tão cheio de flores gentis E também carotense inocente A flor mais forte do azul Do seu corpo infacito e feliz Satisfeita da vida Vem a margarida Vem a margarida Que a flor preferida Dos que tem paixão E agora é a lenta A pabola vermelha Ai que dá tanto mel Traz a brilha E alegre esse mundo Tão triste com a cor Que é do meu coração E agora que vemos O bom que jantemos Seu nome cantemos Em pé chile e rosa Porém que não tem A beleza da rosa E uma rosa não é só uma flor Uma rosa é uma rosa É uma rosa é a mulher Nesse texto de amor É uma rosa 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 é uma rosa